Acabando, mas ainda dá tempo da gente ficar juntinho com você e com ele que é médico e ortomolecular, ele é geriatra, doutor Luciano Bertolini, falando sobre estresse, depressão, ansiedade, muitas vezes as próprias mães, né? A gente tá aí na semana do Dia das Mães, que sofrem tudo isso, Luquinha, por conta da educação dos filhos e preocupação, viu? E a gente tem um caso aqui, Sol, que tem tudo a ver com o assunto de hoje. Essa querida que não comentou o nome, ela diz que sofre muito com estresse, com ansiedade e diz que isso começou depois da segunda gravidez, ela se estressa com tudo, então ela diz que, ela tenta melhorar porque ela diz que adora os filhos, diz que o marido também é muito querido, mas que ela não consegue às vezes se controlar, então ela quer saber se tem a ver com algum tipo de depressão. Começou depois da segunda gravidez, Sol. Provavelmente ela deve ter tido aquela depressão pós-parto e não tratou de forma adequada e isso se prolongou. Mas acredito mais que quando é mãe de segundo filho já, é mais a preocupação mesmo, um estado de alerta geral sobre dois filhos, né, que hoje em dia, realmente a criançada não tá fácil, né? E aí, aquele sistema todo de preocupação, de proteção, num mundo muito moderno, muito globalizado, pode estar gerando esse estresse dela que começou, provavelmente, numa depressão pós-parto. Quando é hora de procurar ajuda? Porque a mãe sempre acha, não, eu tô protegendo, eu tô só cuidando. Quando é hora de procurar ajuda que tá demais? A hora que ela vê que realmente ela tá se cansando de tudo, se esgotando de tudo e ela sabe que o amor dela é realmente real e ela não tá conseguindo conciliar as duas coisas. Procure o médico que tá na hora de você se tratar porque é uma coisa que tá além das suas possibilidades. É, e o médico sempre tá aqui pra ajudar a gente. Bom, amanhã tem Luquinha aqui na tela da Band, no programa Equilíbrio, com uma entrevista, gente, ó, um tapa na cara de quem fica reclamando da vida. É o Vitor Dourado mostrando que a gente não tem desculpa pra nada nessa vida. Não tem desculpa pra nada. Você quer ter um estilo de vida saudável? Ô, Luquinha, conta pra gente. Eu tô contando os minutos pra conversar com você, ao vivo, sábado às 10 horas da manhã, mas também com o meu convidado, o Vitor Dourado, ele que vence desafios, vem contar pra gente de onde ele tira tanta motivação. Sábado às 10 horas eu conto com você. E imperdível, e transmite também pelo Face, né, Luquinha? Pois é, só pelo Face também. O João tá na linha pra conversar com a gente, fazer uma pergunta. Boa tarde, João. Boa tarde. Obrigado pela participação. Qual que é a sua dúvida? Então, eu queria perguntar pro doutor se a ansiedade dá arritmia no coração. Opa! Na verdade, dá sim. Mas você tem que ter uma predisposição também. Mas quando você tá num estado de ansiedade muito alterado, que você já... Porque a ansiedade é mediada por dois grandes transmissores, neurotransmissores, que é a dopamina e a adrenalina. Quando você tá com muita ansiedade, com muita adrenalina, pode te dar arritmia cardíaca também. Então, realmente, tem que tratar a ansiedade e tem que tratar a arritmia. E muitas vezes, tratando a ansiedade, você bloqueia a arritmia. Doutor, o senhor falou no comecinho do programa, né, que modifica até os hormônios, né? Isso. Quando a gente tá muito ansioso, quando a gente tá muito depressivo ou estressado. Que tipo de exame vocês pedem, além da conversa, que já dá pra perceber, que tipo de exames vocês pedem pra diagnosticar? Então, na própria anamnese, você já levanta aquele leque do que tá acontecendo bioquimicamente no seu organismo. Daí você dosa todos os hormônios. O homem muito estressado detona a sua testosterona. A mulher muito estressada provavelmente tá com um estrógeno muito alto, que é um hormônio meio estressante, meio power. E tá prejudicando a sua progesterona, além da sua testosterona. Então, ele tem uma ação direta hormonal, o estresse, essa mediação do estresse. Tem uma ação direta hormonal que faz com que você caia muito a sua qualidade de vida. Porque o hormônio é vida. O hormônio é uma coisa que a gente tem que ter o resto da vida. Eu sou defensor do hormônio, eu trato todo mundo, eu reponho em todo mundo que precisa repor. E a ação do estresse em cima do hormônio é o que mais prejudica. Por isso, Luquinha, que às vezes o homem reclama que não tá mais feliz no rale-rola, a mulher também. Às vezes é o hormônio que tá bagunçado. Por falar em hormônio, olha que interessante. É uma pergunta de uma mãe preocupada com a filha de 14 anos. Diz que ela tem tido crise de choro à toa, só tem vontade de dormir. Quer saber se a depressão também, em adolescentes, por estar vivendo até essa fase de transformação hormonal, pode acontecer por causa do hormônio. Sim. A gente, adolescente, é uma boa pergunta. Porque adolescente, muitas vezes, entra nessa crise de choro, de intromissão, quer dizer, introspecção, que fica quieta, calada, não tem vontade de ir na escola, tudo. Ah, é depressão, é depressão. Mas essa depressão, por trás dessa depressão, pode ter motivos de depressão, mas provavelmente desequilíbrio hormonal. E tem que atuar nisso também. Eu, quando pego uma adolescente depressiva, eu doso os hormônios e, muitas vezes, estão desequilibrados e você equilibra um pouco os hormônios dela, ela melhora muito, junto com o tratamento de depressão. Então, e às vezes, acha que é... Que é só depressão, que é bobeira, não é, né? Ok. Doutor Luciano, muito obrigada por estar mais uma vez aqui com a gente. Tem muito programa ainda pela frente. Se Deus quiser... Obrigado a vocês. Um beijo a todas as mães. Um beijo para a Lelinha, minha mãe e todas as mães maravilhosas desse mundo. Exatamente, que são anjos que nos colocaram aqui, né, Luquinha? Pois é, obrigado, Doutor, pelo carinho. É um prazer sempre. Obrigado a vocês de casa e pelo carinho também. Muita gente pedindo beijo para a mãe, é que teve tanta gente que não ia dar tempo, né? Um beijo para vocês, Deus abençoe vocês, mães. Obrigado, mamãe, por ser quem você é na minha vida. Eu acredito que tudo que eu tenho de bom, só veio dela. Exatamente. E do meu pai também. Não, é um conjunto de amor que forma a gente, né? É um conjunto de amor. Não dá para descrever, né? Beijo a todas as mamães, que Deus abençoe o caminho de cada um de vocês. Agora a gente vai fazer compra com o Vale Shop, a gente vai se apegar nele, vai ser feliz e um feliz e iluminado Dia das Mães para você. Mãe, você sempre de olho em mim, às vezes juro não reparo. Mãe, seu colo sempre ali presente, amor tão puro, amor tão raro. Mãe, perdoa minha ausência, às vezes tenho trabalhado muito. Mãe, mas como você mesma diz, trabalho com o amor gera bons frutos. Oh, mãe, teu infinito amor, eterno amor é tão profundo. Mãe, você parece, às vezes, que é mãe de todo mundo. Oh, mãe, agora aqui, diante de você declaro. Minha vida fica mais bonita com você do lado. Oh, mãe, te amo tanto, tanto e te agradeço sempre. Minha vida fica mais bonita com você do lado. Minha vida fica mais bonita com você do lado. Amém.